oi meus amores oi pessoal a gente vai falar com vocês a tag que é mais provável deixa o like e se inscreve no canal fica muito bacana essa tag ai eu ia corre enfim bora lá começando quem é mais provável esquecei uma data importante é a gente mais provável esquecei uma data importante não é muita coisa ai as pessoas se me perguntam só quando ela tem uma data importante que você siga eu quem é mais provável vai comprar algo e voltar com algo bem diferente eu também eu também acho que se fosse uma loja por exemplo essa é pra comprar um sapato mas eu vi que o sapato é feio não gosta do sapato vai fazer o que? com uma bolsa então eu sou o mesmo que o tipo é quem é mais provável pedir pra parar o sexo acho que é preciso ai você quando foi que eu pedi a regra? já pediu inteira pediu vocês vão acreditar em quem? menino com certeza com certeza eu não acredito quem é mais provável planejar o nosso UBA? eu 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 com certeza chamaria umas treta pra ficar com nós não não você é cachorrosa cachorrosa quem é mais provável eu eu acho que é eu 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 não eu eu Mas é eu. Quem é mais provável sofrer por amor? Eu. 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 Eu sou até hoje. Você acha que eu perguntei? Não. Eu tenho que tirar você. Até o Assigna falou. Seja só pelo seu ex-amor, né? Foi. Assigna falou. Assigna falou. Assigna falou. Assigna, mais ou menos. Assigna. 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 Quem é mais provável de trair? Quem? Você acha que é tudo? Eu? Sim. Pode. Não vou contar porque você vai bater em mim, mas... Eu. Não sei se eu. Então, você também não quer esse vídeo. Tudo é você? O que? Eu acho que eu sou provável. Tudo é você, então é você. Sim, mas eu estou dizendo... Eu tenho que mentir para dizer que é só você. Só você que é gostosa. A rainha que faz tudo, é? Ah, então você traz um pouco. Eu estou falando certo. Oxi. Quem é mais provável de ser atuária na hora do bando, Cecília? Toda vez é isso. Mas ela não esquece porque é dela que sempre fica no banheiro. Então ela é todo... Eu tenho certeza que você esqueceria. 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 Ela é folgada mesmo, por exemplo. Ela vem aqui para pegar as coisas do Ian. Para poder dar banho nele. Ela pega a toalha e pega tudo. Ela pega a toalha e pega tudo. A toalha está ali. Ela não pega a toalha. Depois ela pega a toalha e pega a toalha. Ela é folgada. Porque eu não ia tomar banho, amor. Mas a moça iria desse jeitinho também folgada. É. Sei. Quem é mais provável deixar a Ian sozinha na casa de parente por dias? Você. Por dias? Por dias? Eu adoraria ele aí. Mas dias? Eu não deixaria o meu feio não por dias. Também é? Não. Nós não somos provável. Não. O dia não. Nunca que a gente vai deixar. Fala isso agora. Essa cachaceira safada. Porque ele é badiaco. Mas dias é muita coisa. É dias. Dias. Quer dizer, um dia, dois dias, três dias. Eu nem cuidaria do meu peito como eu cujo. Hum. Bem cuidado. Deixa ele ficar indo. Olha de criança. Porque é que uma criança não precisa entender não. Ela não olha. 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 É para olhar. Ele não caiu. Ele não vai ter uma marquinha de ferida. Pronto. Vai. Faz outra pergunta. A última. Quem é mais provável pedir a separação? Eu. Toda ela, gente. Não ela. Eu. Pedi a separação. Cadê aquela? Deu os outros? A última. Já perguntou daquelas outras? Foi. Então é isso aí, gente. Eu sou provável a muitas coisas. Ela é natural e tudo isso. Mas tu queria se plantou? Tchau, gente. A gente ficou mostrando um vídeo e ela falou uma coisa. No outro segundo e ela falou outra coisa. Cada hora ela fala uma coisa. O que é mais provável? Mas você estava falando outras coisas. Você não estava falando isso. Mas você sabe que eu tenho um problema. Eu esqueço do que eu falei. Já vou falar minhas outras coisas. Oxi. Meu Deus. Não está eterno. Não. Não está eterno. Não. Eu faço muito estresse. É porque ela acha que só ela pode traqueir. Ela tem coragem para ir. Ela tem coragem. Não fez. E eu que já fiz. Minha contração. Tchau, gente. Eu moço os pretos, viu? É. Tá vendo, gente? Como é assim? É assim. Gente, é tudo uma brincadeira. Eu não sou provável de nada. Ela é provável de tudo. Eu sou quietinha. Eu não bebo. Eu não tenho coragem de trair ainda. Só que não. Não diria ela, na verdade. Eu não tenho coragem de trair ainda. Eu sou aquela quebra. Ficou muito calado. Uhum. Faço escondido. Uhum. Agora esse negócio de separação seria eu. Já tentei várias vezes separar dela. Várias vezes. Só não consegui. Aí eu pego o café na calcina. É. Ela faz isso. Eu tenho certeza. Ela só teve um para me segurar. Eu já ia deixar ela. Foi o golpe da barriga, né? Foi. O famoso golpe da barriga. É, gente. Olha, a Ingrid. Eu tava pra me separar em 2019. Quando disse que ia me separar dela. Quando se engravidou. Quando se engravidou. Quando se engravidou. Quando ela engravidou. Antes disse quando sim. Vamos fazer esse nacional que eu tô querendo me separar. Aí ela também quis fazer separar. Que mulher me tirava. É, juro. 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 Foi. Aí ela quis. Eu queria me separar. Amanhã ela tava em São Paulo. E ela disse. Não, eu vou sofrer. Eu tô sozinha no mundo. Eu tô sofrer. Ela é mentirosa. É difícil. Juro por Deus. Juro por Deus. Que mentira, né? Ela falou em 2019. Eu não queria entrar em aula. Eu falei. Ingrid. Não vamos fazer essa medação. Que eu quero me separar de você. Querem morar com a gente. Quando a gente falava. Então pode ir. Então eu vou continuar. Ela sabia que a Elvânia podia ir a casa a qualquer momento. Não era. Foi essa. Eu ainda pensei assim. Eu ainda passei dois dias sem ir pra casa. E ela ainda me quis. Eu traí dela. Ela ainda me quis. Ficou sabendo que eu tava com outra. E ela ainda ligou pra me chorar. Esse vídeo é o que é? De mentir, né? Que é meio demais? Eu tô só dizendo pra completar. Porque eu disse que não era mais fácil eu trair. Porque eu já traí. Foi? Foi. E ela ligou. Vem amor. Que eu quero você. Chora aí. Chora aí. Aí acabou engravidando. Ela disse. Eu tô grávida. Aí. Aconteceu de ficar com ela. Deixei a outra. A outra chorou. Sofreu. Sofreu. É a tua padrana mentirosa. É porque ela não acredita. Ela tá achando até hoje que eu tava na cara da minha mãe. Bichinha. Deixa ela pensar, gente. Fico mais falando, amor. Mas eu tô com você até hoje. Tô brincando, gente. Eu sou um amor de pessoa. Eu nunca traí essa pessoa. Nunca traí. Né, amor? Nunca traí. Eu não sou provável a beber. Antigamente eu era provável a beber. E caí. Não caí. Porque eu nunca fui de cair da bexame, não. Mas traição. Nunca. E se eu fiz alguma vez, eu nunca contei. Nem vou contar. Mas... Mas... Foi tudo brincadeira. É... Tudo é ela. Aquela é essa vergonha. Essa foda. Toda me deu na cara. Tudo é ela. Tudo que foi provável aí, foi ela. Gente, eu horroroso. Foi tudo. Tudo. Só a parte de... De que? Não vou me esquecer. Eu sou doida. E... Tchau, gente. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Esse vídeo fez eu falar pra fazer eu passar raiva bem no meu povo. Eu ia fazer raiva a ela. Eu ia dizer mais coisa. Você ia apanhar, sabe? Fica com medo. Ele ia apanhar. Uma coisa que eu não fiz. Vinha pra passar rindo lá. Eu não tenho coragem de fazer suruba. Eu tenho. Então não. Eu não tenho. Eu tenho. Posso chamar em direto. É isso. Eu vou ouvir na porta. Eu preciso do filho do meu filho. Beijão. Tchau, gente. Se inscreva. Deixa seu like. Tchau.